Ecoturismo, artesanato, agronegócio, shows com Jorge Aragão e Fala Mansa e a tradicional cachaça piauiense na dose certa. Cachaça Feste de 25 a 27 de julho em Castelo do Piauí. Vem brindar com a gente. Realização Sebrae, Prefeitura de Castelo do Piauí, Governo do Piauí e Ministério do Turismo. É.